Hoje é dia de reagir a B&Drive, esse super simulador realista de carros, onde o principal objetivo é destruir eles. Começando com esse super monster truck limousine gigantesco. Mano, olha que carro bizarro, olha o comprimento. Mano, que isso, velho? No meio da rampa tem o Hulk, tem um esqueletão, tem o carinha do carro, tem um tubarão gigantesco no final. Mano, esse react vai ser demais, deixa o like, se inscreva no canal, bora assistir. Olha lá o Bart, o Chica, olha o tamanho dessa rampa, mano. Então, os carros descem a rampa e lá no final tem vários obstáculos que podem destruir o carro. Ó, o primeiro obstáculo é o Hulk, daí tem dois esqueletões, meteu no esqueletão, bem no pé do esqueleto. Olha, mano, e tem um jacarezão, quase que deu na boca do jacaré. Mas o principal desse jogo é a destruição dos carros, então vamos focar nas destruições e bora ver. Mano, esse carro aqui não vai tão longe porque ele parece ser meio pesado. Então, eu acho que ele já dá direto no Hulk, bora ver. Mas não deu outra, cara. Vai dar no meio da barrica do Hulk, mano. Olha essa destruição, velho. Que isso, virou sucato o negócio? Agora o Monster Truck do Scooby-Doo. É do mesmo tamanho do outro, só que se ele pegar uma velocidade maior, ele consegue passar o Hulk. Mas eu falo que vai dar na cabeça do Hulk. No braço. Passou. Deu no esqueletão. No esqueletão, sai o rodano. Mano, ninguém passa, só o cumpridão conseguiu chegar no super tubarão. Que isso, velho. Virou, sucata. E vai conseguir chegar na boca do tubarão. Direto. No meio dos dentes, cara. Caiu no mar. Novo mapa, agora começando com o super carro da polícia. Parece que tem uma cobra lá no fundo, mano. Olha uma cobra com a boca aberta. Vai entrar direto na boca da cobra. Errou. Vai ver se você não conseguiu nem acertar a boca da cobra. E lá no fundo a gente tem o super tubarão branco, hein. Caminhão, guincho com carro velho em cima. Mano, vamos ver se você acerta no meio da boca da cobra. Vai lá. Acelerou. Ó, não tem nenhum motorista, primeiramente, né. Ninguém dirige. Mano, dá no meio da boca da cobra. Direto. Olha aí a parou na língua. Que isso, mano. Que língua forte. Ficou preso no meio da língua da cobra, velho. Que isso. Ônibus escolar tunado com rodas gigantescas. Esse tem cara de ser super rápido. Então, se acertar a cobra, ele vai se arrebentar todo. E se passar pela cobra, ele chega no tubarão branco. Olha a velocidade desse carro, desse ônibus. Acelerou e dá no meio da boca da cobra, cara. Mas no meio dos dentes. Rebentou tudo. Olha aí, não rebentou tanto. É resistente, hein. Ó, quase entrou na garganta da cobra. Essa vama neurona aí parece do Scooby-Doo, mas não é não. Ó, não tem ninguém dirigindo, né, cara. O volante move sozinho. Acelerou e dá bem no dente da cobra. Foi lá. Errou. Vai passar. Passou. Será que vai dar na planta carnívora? Ou vai chegar no tubarão branco? Ih, se arrebentou todo. Mas vai chegar no tubarão branco, mano. Acelera. Vamos, mano. Não entrou dentro. Mas se arrebentou todo no tubarão branco. Próxima rampa. E olha, agora tem motorista, hein. E é um super carro rapidão. Que isso, mano? Um balde de pipoca? Passou por cima de um balde de pipoca. Mano. E já travou as rodas, já se arrebentou inteiro. Ó, tô vendo um tubarão. Ih, vai cair no mar ou na boca do tubarão? Nossa, o rodovinho. Que massa, velho. O rodovinho. No mar. Foi sugado. Passou o balde de pipoca. Vai... Ó, esse foi rápido, hein. Vai acelerar. Já se arrebentou todo. E eu queria que ele atingisse a boca do tubarão, mano. Será que vai? Difícil, hein. É difícil atingir a boca do tubarão. Mas bora lá. Chegou no fundo do mar. Olha que carro massa. Acelera, motorista. Bora lá. Dá um pulão. Passa pelo balde de pipoca. Esse balde de pipoca é demais. O problema é que eles passam pelo balde de pipoca e já se arrebenta tudo. Olha lá. Já pegou o fogo. Não vai chegar nunca. Morreu o cara que tava dirigindo. Ih, mano. Vai cair no mar. E eu acho que não vai nem atingir o rodovinho. Oi, tem uns pedaços de madeira. Oi, puxão. Ó. Os dois tão dormindo. Isso não vem em cara não, mano. Os caras tão dormindo, não tão nem dirigindo. Acelera, passa o balde de pipoca e dá no meio da boca do tubarão. É besta. Nossa, e a pipoca arrebenta tudo, mano. Isso não conseguiu passar nem pela pipoca? Que inútil. Ó. Ó, esse carro parece que vai voar. Olha o nitro dele, mano. Será que dá pra ativar o nitro? Dá pra ativar. Nossa, que mais voa. Como assim voa, mano? O carro voa. Primeira vez que eu vejo esse jogo com o carro voando. E vai se arrebentar tudo no chão e vai virar pó. Esse literalmente vai virar pó. Car... Caraca, velho. Essa foi a maior destruição de todas. Bora pra próxima rampa. Próxima super rampa. Ó, esse carro tem cara de ser rápido. Já tem o Rangueng dançando ali. Mano, vai descer a rampa e vai cair nas privadonas com o Homem-Aranha, com o Monstro Verde e com o Azul Babão. E com o Alvo lá. Vai dar direto no Monstro Verde, mano. E passou. Bateu no Alvo e na privada e se explodiu todo. Ah, não, esse... Esse é rápido, hein? Acelera, mano. O problema de ir muito rápido é que ele não vai entrar na privada. E o massa é entrar na privada. Ó, quer ver? Ele vai passar o Alvo, mano. Vai muito longe. Ah, mas dá pra desacelerar, hein? Oi, tem um tubarão ali também? Vai dar direto no 9. Caraca, hein? Atingiu em cheio. E caiu quase na privada. Olha que massa esse carro. Ligou a sirene e vai acelerar. E tomara que ele caia no meio da privada do Monstro Verde. Ou do Azul Babão. Ih, vai usar nitro. Vai atravessar lá pro mundo, mano. Aí isso vai dar bom. Ah, ele queria acertar a boca do tubarão, mano. Bora lá, Super Truck do Hulk. Esse carro tá massa. Acelera. Dá direto no Monstro Verde. Por favor, cara. Uma vez só. No Monstro Verde e na privada. Ih, vai dar. Agora vai dar. Bem no meio das pernas. Deu na água. Nossa, mas que água dura. Que água mais dura, mano. Ih, vai cair da privada. Vai dar bom. Mano, nunca vi uma água dura desse jeito. E esse carrinho da Hot Wheels? Acelera, mano. Será que os caras em cima vão voar? Vamos ver. Caraca, ele conseguiu isso aí, mano. Que isso? Ficou preso. Olha, ficou preso na rampa. Que massa. Caraca, ele não voou, mano. O cara vai de novo? E aí, Huggy Hug? Olha ele invisível. Vamos ver se agora ele consegue passar. Porque da primeira vez ele ficou preso na rampa. Acelera e vai com tudo. Mano, podia acertar no Azul Babão, né? Ó, agora foi. Agora deu bom. Ah, ele quer acertar a boca. Ele quer acertar a boca do tubarão, mas não conseguiu. Mano, bora pra próxima rampa. Próxima rampa, já começamos com Super Monster Truck. Olha isso, lá na frente temos o Espinossauro. Ué, tamo no Animal Revolt Battle Simulator, mano? Olha o Espinossauro igualzinho do Animal Revolt. Vai dar na boca. Dá na boca dele. Bem nos dentes. Entrou na boca e travou nos dentes. E essa é nova, mano. Boa demais, cara. Que legal. Olha a língua dele. Olha os dentes. Muito bem feito. Bem igualzinho do Animal Revolt, hein? Ele trocou de mapa já? Olha, ele tava no mapa ali embaixo. Daí agora ele subiu nessa rampa aqui. O que é isso, mano? Acelerou e foi. Olha. Passou, não acertou em nada. Que besta. Paguei na boca do tubarão. Olha, direto nos dentes do tubarão. Próxima rampa. Monster Truck. Maneirão. Dá dó. Olha que massa, hein? Ó, vai lá. Vem uma super rampa. Foi. Que isso, mano? Olha aquele joguinho. Você inventou tudo. Esqueci o nome daquele joguinho, mano. Galera, é o seguinte. Se você assistiu o vídeo até aqui, comente que basta nos comentários. Super rampa, mano. Porque olha a rampa que ele pulou. E deu uns bichos muito doidos aqui embaixo, velho. Super rampa é a nossa palavra secreta. Olha esse carro dos que eu mais gosto, que tem esses carinha em cima. Vamos ver se os carinha vão voar. Eu acho que eles vão bater naquele brinquedinho. Pop It, eu acho que é o nome. Aquele de ficar apertando. Tem que passar o Pop It, né? Mas vai dar nele de novo, ó. Dá certinho. Rebentou tudo. E agora, pra finalizar, um react de carros sendo triturados no B&Drive. Mano, eu nem... Olha isso. Eu nem sabia que tinha isso. Que massa. Nossa, e tritura mesmo, mano. Olha. Carros sendo triturados. Mano, muito realista. No B&Drive. E o mais forte vem esse, hein? Eu acho que vai ganhar o da polícia. A polícia é mais forte que um táxi, né? Pelo amor de Deus, mano. É nada. O táxi vai ganhar. Mano. Olha. Isso, cara. Mas é engraçado que daí o triturador puxa o outro carro que venceu e tritura também. Olha isso. Mano, muito realista. Muito realista. Ô, louco. Eu ia falar que aquela mané gigantesca ia ganhar. Ela não vai ganhar. Ué, mas quem ganha perde? Como assim? Quem ganha cai do triturador nessa nova, hein, mano? E foi os dois, ó. E o triturador quase não deu conta, hein? Mano, muito realista. Demais. Olha isso. Muito realista essa destruição, velho. Quer ver que o verdinho vai ganhar? Olha isso. Ah, bom, né, cara? Esse verdinho nem motor tem. Direto no... É o carrinho do Mr. Bean, né? Nossa, esse foi fácil destruir. Muito bom, velho. Muito bom. Seis carros. Foi todos. Todos vão pro pau. Triturados. Ó. Tem uns carros que até travam o triturador, velho. Ó, tá resistindo, hein? Pensa no carro forte. Ó. Foi. Não aguentou. Caraca, velho. Olha a camionete que conseguiu escapar. Pô, camionete. Galera, é o seguinte. Então, se você gostou desse vídeo maneirão de Be and Drive, onde eu reagi a carros sendo destruídos por rampas, tubarões, cobras, privadas, heróis, o monstro verde, o monstro azul e agora, por final, sendo destruído por trituradores. Muito melhor pra assistirem. Aquele abraço. Valeu e tchau. Tchau.